É, isso aqui é uma colhedeira, colhedeira de eucalipto, olha, aqui, aqui, aqui é uma colhedeira, aqui é na usina cachoeira, aqui, ó, aqui, ó, Maquinário pesado, viu, ali embaixo tem uma colhedeira de eucalipto ali, ali embaixo, tá um pouco meio distante, é porque a gente não pode se aproximar muito não, Então, a gente tem que ficar 100 metros de distância, né, que é para a nossa segurança, tem uma ali embaixo, ó, ela tá colhendo, ali embaixo, Isso aqui é tudo que ela já vem colhendo, já, ó, tudo eucalipto aqui colhido Vou mostrar aqui os pneus dela Esse pneu dela tem uma, ela é de borracha, mas ele tem uma camada em cima que é uma esteira, né, que é para, aqui, para que ela não venha atolar Ela trabalha em costas e tudo Ela tá trabalhando ali, ó Vamos aproximar um pouquinho aqui, a gente não pode chegar muito próximo, né, rapaz, não Colhendo ali É isso aí, pessoal